Um sequestro em plena Goiânia. A motivação seria a cobrança de uma dívida. Noite de segunda-feira, aqui na região do Parque Amazônia, em Goiânia. Os quatro homens, provavelmente amando deste outro, que teria emprestado dinheiro para esse rapaz, cerca de 40 mil reais, de acordo com os capangas, vieram aqui na região do Parque Amazônia. Eles sabiam que o alvo deles, quem eles procuravam, estava no apartamento de um amigo aqui na região. As imagens mostram quando os homens batem ali na porta, na verdade chamam pelo interfone. Eles esperam, demonstram ali inclusive, estarem nervosos com a situação, até que o morador chega. O morador chega e abre a porta. Quando ele abre, ele já é surpreendido por um dos homens com uma pistola na mão. Ele chega com a pistola, a ameaça, os quatro entram e ele é obrigado a levá-los até o apartamento dele. Lá em cima, onde estava o amigo que em tese devia a quantia aí de cerca de 40 mil reais para este agiota. Lá de cima, eles descem com o homem pelo elevador, como mostra este registro. Sempre ali com ameaças, pedindo, não tem áudio, mas claramente ali ameaçando, talvez até pedindo o pagamento dessa quantia em dinheiro, eles descem pelo elevador e saem. Quando eles saem, eles não levam o morador do apartamento. O morador fica. A polícia militar é acionada. Cerca de 5,5 quilômetros, lá da região do Parque Amazônia, a polícia militar consegue fazer o levantamento e identificar onde estariam os sequestradores com a vítima. Eles estavam em um condomínio aqui na Vila Alpes. Ali do outro lado da rua já é Vila União, aqui região de Vila Alpes, Vila Bela, do lado de cá. Cerca de 5,5 quilômetros de distância, equipes de Rotam chegaram até o local. Os criminosos pretendiam ficar com a vítima durante toda a madrugada. Quando começasse o horário comercial, o horário que o Pix começa a poder movimentar maiores quantias, eles tinham a intenção de fazer a vítima fazer as transferências. Talvez até tentarem conseguir arrancar dele os cerca de 40 mil reais que os bandidos diziam que a vítima devia. Só que a polícia militar, as equipes de Rotam frustraram a conclusão desta parte do crime. Quando eles caem para dentro do condomínio, dois dos bandidos conseguem fugir. Estavam lá dentro André Luiz e Peterson. Estes a polícia prendeu. Os dois conseguem fugir. A polícia entrevista a vítima, que reconhece os bandidos que fugiram ali pela apresentação das fotos deles. E também conseguem puxar a conversa dos suspeitos. Eles indicam uma terceira pessoa. Indicam quem seria o cabeça da coisa. Eles usaram de bastante violência. Inclusive, eles intimidaram as vítimas com arma de fogo. Falando que há todo tempo que iriam matá-las. E levaram uma dessas vítimas para um local. Segundo eles, iam permanecer com essa vítima até o dia amanhecer e poderem fazer os saques nos bancos. Dentro de um destes condomínios, em uma casa, dentro de um destes condomínios bacanas, e bota bacana nisso, aqui em Goiânia, estaria este, que seria ali, talvez, o mandante daquele sequestro. E não tem barreira para a equipe policial. A equipe policial adentrou o condomínio. Chegando na casa, que foi levantada ali pela inteligência, eles pediram o dono da casa. Olha, tem um rapaz suspeito de tal e tal, 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 tal crime aqui. Podemos entrar? O dono da casa, claro, franqueou, ofereceu entrada aos policiais. Ele estava com a arma utilizada no sequestro, ele estava ali com documentos que o ligavam a isso, e a polícia recolheu celulares, recolheu carro utilizado durante o procedimento, durante o tal sequestro, e todo mundo foi encaminhado para a central de flagrantes, onde foi lavrado ali o termo pela polícia civil. Eles vão responder pela prática do sequestro, com o fim de obter vantagem, obter lucro, obter aí certa extorsão, isso feito ali em associação criminosa. Resta agora encontrar os outros dois envolvidos, que ainda a polícia não achou.